E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online e eu quero te convidar antes de começar o vídeo de hoje, que vai ser bem importante porque é uma base muito bacana, que eu vou falar se a gente deve estudar acordes ou escalas pra tocar na igreja. Mas calma lá que a gente vai entrar nesse assunto. Mas antes de mais nada, por favor se inscreve no canal, se chegou ao final do vídeo dá um curtir, dá um joinha e compartilha com a galera. E uma coisa muito importante que eu quero te convidar a conhecer o curso de guitarra online. Na descrição tem o link, que é o cursodeguitarronline.net Vai lá, clica, dá uma olhada, a página tá bem bacana, foi feita, produzida pela Qbook que é minha parceira, que tem me ajudado muito a fazer um curso de qualidade e entregar pro aluno o melhor curso possível. Então vai lá na descrição, clica no link, porque eu tenho certeza que tu vai gostar do conteúdo porque ele vai atender exatamente aquilo que todo guitarista precisa conhecer independente do seu nível, seja iniciante, avançado ou intermediário. Eu pulei, né? Podia falar iniciante, intermediário e avançado. Mas enfim, se tiver dúvida pra caramba, conversa comigo, meu WhatsApp tá ali também na descrição pergunta pra mim sobre o curso. E isso é o diferencial do curso, que tu pode ter um contato direto com o professor que sou eu. E é até interessante essa questão, porque por exemplo, ontem um aluno meu, ele toca trompete há muitos anos, né? Só que agora ele quer aprender a tocar violão, guitarra. E ele tem algumas gravações que ele manda, um trompete no estilo mais jazítico. Ele manda a gravação pra mim, gravação feita em estúdio e tal, né? Bem bacana. E aí, não demora muito, eu pego, escuto aquele áudio e toco em cima, gravo um vídeo tocando em cima. Então a gente tem um convívio muito bacana ali no curso de guitarra online. Então é isso aí, não perde tempo, vem pro curso que gera, é o curso online, o curso de guitarra online que mais gera resultado, resultado rápido e prático pro aluno. Vamos falar então o que a gente precisa aprender pra tocar guitarra na igreja. Pensa assim, tu estás começando, ou a tua igreja não tem banda, ou a tua igreja tem banda e tu queres participar da banda. Aí vem a dúvida, o que tu precisas manter o foco, digamos, nesse começo, ou mesmo assim que tu já chega numa igreja que já tem uma banda formada e quer fazer parte da banda. O que é que tu tens que entregar pra banda, né? Lembrando sempre do que eu falei, que o propósito do músico na igreja é o quê? Adorar a Deus. Então ali tu não estás pra ficar se mostrando, mostrando suas habilidades. Tu estás ali pra se unir ao grupo, pra fazer uma música bonita, tranquila, que passe a mensagem pro público, pro rebanho que vai na igreja, pras pessoas que vão na igreja adorarem a Deus de forma tranquila, de forma legal. E, ou seja, pra isso acontecer, pra que não tenha um desvirtuamento, é preciso que a banda esteja tranquila. Aí é que entra nesse ponto. Se tu chegas lá fazendo milhares de solos, milhares de escalas, várias frases, mas tu não sabes fazer um acorde, o que tu vais entregar pra banda pra somar pra banda? Ou como é que tu vais iniciar uma banda? Ou como é que tu vais tocar, seja a música que for? Não adianta tu saberes todas as pentatônicas, a escala maior em todo o braço, se tu não souberes fazer os acordes, que é o ponto mais básico. É o ponto mais básico. Eu, quando eu comecei, o que eu aprendi? Acorde. Aprendi dedilhado, violão e tal. Mas pra eu tocar efetivamente, olha o que eu tive que aprender a tocar. Foi uma música simples, com poucos acordes. Na época eu tocava sem palheta. E era isso aqui, né? Ou seja, acordes. O solo veio depois. Primeiro, que não tinha necessidade de tocar solo. Quando eu comecei lá na igreja, sabe quem que tinha? Era eu e um outro guitarrista. Eu tocava violão e ele tocava guitarra. Depois aparecia um baixo, depois aparecia uma bateria, um teclado, e aí a gente foi montando a banda. Basicamente só de adolescente, né? Era bem interessante. Mas, enfim, o ponto alto pra tu conseguir ter base pra entrar na banda na igreja é quando você acorde. Não adianta, por exemplo, eu vou falar de uma outra experiência minha. Fui pra uma igreja, já tinha estudado, já tinha dado aula, enfim. Mas comecei ali por baixo. Fui tocar violão, bonitinho e tal. Acho que era violão ou baixo, não lembro qual foi o instrumento que eu tava tocando ali. Mas, o que aconteceu? Tinha um menino que tocava guitarra. O menino tava estudando, pagando aula numa escola, de certa forma, conhecida da cidade. O menino tinha guitarra, tinha pedaleira, tinha palheta, tinha aula, tinha professor. Só que, uma vez, a gente tocava com o fone lá. O que aconteceu? Eu pedi pra aumentar o volume da guitarra. E o que aconteceu? Eu percebia... Primeira coisa que eu percebi, a guitarra tava desafinada. Desafinada. Pois é, por incrível que pareça, a guitarra tava desafinada. E isso, o menino estudando numa escola de música boa, né? Boa. Depois, eu percebi que ele não tocava acorde nenhum. Mas, nada, zero, nadinha. E outro, sabe o que ele ficava fazendo? Além da guitarra estar desafinada, ele ficava... Era assim. Eu não tô mentindo. Foi situação que eu vivi, vida real de músico de igreja. Então, primeiro ponto. É... Prestar atenção na base. É afinar a guitarra, cara. E conhecer os acordes. Se você não conhece acorde, meu filho, você não vai tocar em banda nenhuma. Se fizeres um teste pra tocar, pra entrar em uma banda, você tem que saber, pelo menos, tocar os acordes. Não adianta lá tu chegares com vários e vários riffs e milhões e milhões de solos e não souber fazer um acorde. Não adianta. Tu não vai conseguir espaço ali. Por quê? Quanto de solo a gente percebe nas músicas evangélicas? Quanto? Isso aqui, ó. É muito pequeno. É uma introduçãozinha ou outra, né? E que a gente escuta um... Depois, o que acontece? É a guitarra verde, ó. 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 É isso aqui que a gente faz. Mesmo em música mais pesada, digamos assim, tu vai ter... E a guitarra verde, ó. É a guitarra verde, ó. E aí Tá sacando? Que é acorde isso aqui Power cord, mas é acorde Então, foca em conhec... Pô, eu não tenho condição de comprar um curso de guitarra online, Daniel Não dá, não tem ninguém que possa pagar pra mim Eu não tenho um cartão de crédito Eu não tenho como pagar vista E eu não sei como é que eu faço pra estudar Não sabe? Não tem jeito, sabe? Não tem como investir em ti nessa questão da música Prioriza os acordes Prioriza os acordes Que isso vai te garantir tocar É simples assim Então não fica muito preocupado com os licks Com os riffs Com não sei o que mais Te preocupa em tocar os acordes É isso que vai fazer a diferença E isso que vai te dar a possibilidade de poder servir bem dentro da igreja Que é o ponto alto, né? Da vida cristã Servir Então, lembra bem do papel do músico na igreja Ele tem que servir Ele tem que dar aquilo de forma gratuita, obviamente Porque ali somos todos voluntários E de forma bacana Que não atrapalhe o andamento do culto Que não atrapalhe o momento Que, poxa, tem gente que passa a semana ali Cheia de problema e tal E vai lá pra igreja Pra ter um momento bom Pra ter um momento de tranquilidade De paz De serenidade De conforto De consolo E de injeção de ânimo Pra poder seguir a outra semana Então Pensa Que tu não estás ali Pra mostrar a tua habilidade Nem pra mostrar os teus licks Os teus riffs Os teus solos Mas sim fazer uma base Pra cantar Todo mundo cante Bonitinho Sem atrapalhar O sossego Das pessoas que estão ali Então tem consciência disso Que aí sim Vai fluir melhor E aí O pessoal vai acostumando Com a ideia De músicas mais bem elaboradas Porque ele sabe Que ali vai ter uma banda Que vai fazer Vai cumprir o papel dela Dentro da igreja Ela não vai A banda também vai ter confiança De que o guitarrista Ele vai fazer O que a música está pedindo Ele não vai ficar solando Que nem um desesperado Ele não vai ficar Criando vários leaks na hora Ele não vai querer dar Uma de De slash ali no palco E pá Não Ou vai Ou de Juninha Fran Ou de Roger Franco Ou de Cacau Santos Ali em cima do palco Ele vai cumprir O que a música está pedindo Se a música está pedindo Acorde simples Faz acorde simples Se a música está pedindo Um riff mais pesadinho Faz o riff mais pesadinho Mas cumpre o papel E lembra O ponto chave É aprender acorde As escalas É o que eu estou falando Se você não tem condições De ter um curso Mas dá Faz um esforço Porque vale a pena É um investimento muito baixo Para um retorno muito alto Fazer um curso de guitarra online Então Não tem condições mesmo Prioriza os acordes Prioriza os acordes Porque aí tu vai ter resultado A escala É óbvio que vai precisar É óbvio que precisa dela É óbvio que tem que estudar as escalas Porque senão tu vai ficar Preso Somente a um universo Que é bem pequeno Então tu tens um universo enorme Então o estudo musical É sempre assim A gente chega no topo De um assunto A gente tem que abrir uma tampa Para partir para outro assunto Vai chegar no topo desse assunto Abre outra tampa Para ir para outro assunto Até que chega uma hora Que tu chega lá No universo inteiro E consegue visualizar A coisa como um todo E aí sim Fica fluindo a coisa bacana Na guitarra Na música Enfim É muito assunto É muita coisa Mas fica aqui a minha pequena dica Para aqueles que são guitarristas Dentro da igreja Eu acho que essa é uma dica Que se tu seguires a risca Tu vais ter muitas Tu vais ter muitas oportunidades Dentro da igreja Oportunidades de fazer a coisa bem feita E isso gera uma satisfação muito grande Uma satisfação pessoal bacana Porque tu sente que está fazendo algo de bom Então isso é legal O papel da música também é esse O papel da arte é essa também De proporcionar algo bom Então é isso daí Esse é o vídeo de hoje Essa é a dica de hoje O episódio número 2 Da série A guitarra na música evangélica Espero que tenha ajudado Segue esses conselhos Porque eu tenho certeza Que vai te ajudar muito E passa esses conselhos Para o pessoal da tua igreja Porque eu sei o que eu estou falando Sabe? Não é orgulho nem nada Mas é porque é muitos anos Passei muito tempo ali dentro Vi muita coisa E eu te garanto Que se tu seguires essas dicas Tu vai evitar vários problemas Várias brigas E várias desavenças E principalmente nos ensaios Quem é de igreja sabe do que eu estou falando Ensaio dentro da igreja é complicado Sempre tem um ali Que é não sei o que mais É não sei o que Então Para evitar confusão Cumpre o teu papel Toca os acordes bonitinho E já era Bom O vídeo ficou meio grandinho Mas Fica aí dado o recado E novamente te convido A conhecer o curso de guitarra online Tá? Isso tudo que eu estou falando Dos acordes e tal Tu aprendes logo nos primeiros módulos do curso Nos primeiros não Mas ali Quem faz o módulo 1 Até o 12 É para iniciantão mesmo Para quem está começando Bem do zero Mas do 13 em diante Tu já vai ter contato Com vários acordes Conhecendo o braço Sabendo explorar bem A guitarra como um todo E Enfim É isso aí Te convido a conhecer o curso de guitarra online Curso de guitarra online .net E também te convido a baixar o ebook Gratuito Ebook de como tirar música de ouvido Que são dicas que eu uso até hoje Para tirar música de ouvido E ó Funciona viu Dá muito resultado Seguir essas dicas Então é isso daí Se inscreve no canal Se gostou dá um joinha E deixa o teu comentário Que é muito importante Para eu saber como é que tu estás pensando O que é que tu pensaste Sobre aquilo que eu falei Beleza? Um abraço E até amanhã E até amanhã